Nós também louvamos a Deus com as nossas ofertas. Nós todos sabemos isso. E nós pensamos, nós vimos à igreja, vimos louvar a Deus, vimos louvar, vimos adorar. E isso faz parte da nossa entrega a Deus. Nós estamos a louvar e adorar a Deus. Certo. Por outro lado, nós também louvamos e adoramos a Deus. À medida que o pastor ensina e liga ao seu povo e traz algo fresco para nós, ao nós recebermos isso, ao nós formos isso em prática, acabamos também por estar a louvar e adorar. Estamos a agradar o Pai, certo? Então é outra maneira de adorar o Pai. Mas há outra maneira que nós também louvamos e adoramos. E essa parte, por vezes, é a parte mais difícil. Porque nós todos conseguimos continuar a viver e a sobreviver. Se não trouxemos adoração em louvor. Conseguimos continuar a sobreviver se não viemos ouvir a sua palavra. Há pessoas lá fora que não ouvem constantemente a sua palavra. Nem sequer querem saber de Deus para nada. Eles não vêm aqui louvar e adorar. Ou num outro lugar qualquer. Eles não vêm ouvir a sua palavra. Mas há uma coisa que é a parte mais difícil. Com a qual nós não conseguimos passar sem. É o dinheiro. E também no tempo das ofertas. Está-se a falar, obviamente, de dinheiro. É difícil para nós, por vezes, como cristãos, dizermos Eu entregue esta parte a Deus. Isto também eu vou louvar a Deus com o meu dinheiro. Com o dinheiro que Deus me confiou. Porque o mundo lá fora vai dizer Eu consigo passar bem sem a louvor. Consigo passar bem sem ouvir a palavra. Consigo passar bem sem isso tudo. Mas eu não consigo passar bem sem dinheiro. Não é? Então eu vou pedir a toda a gente que abra Uma passagem que toda a gente conhece. Malaquias Capítulo 3 Versículo 10 E vou realmente pedir a que toda a gente abra Seja na bilha, seja na tablete, seja no telemóvel Por favor, toda a gente abra Quem tem tabletes e telemóveis é a mais rápida Não tem que andar ali a desfolhar Mas eu vou esperar que toda a gente abra Porque realmente o tempo das ofertas De trazermos os nossos dízimos, as nossas primícias É tão importante Como é nós trazermos o nosso louvor, a nossa adoração E nós agradamos ao Pai Quando estamos a ouvir a sua palavra E a pomos em prática Então diz assim Malaquias 3, Capítulo 10 Trazei todos os dízimos À casa do Cossor Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim nisto Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abri umas janelas do céu E não derramar sobre vós uma bênção tal Até que Não haja lugar suficiente Para recolher-des E Gostava de fazer aqui dois paralelos Porque hoje estamos aqui a falar entre cristãos Alguém poderá vir a ver este vídeo Não sendo cristão Mas estamos a falar aqui entre cristãos E como todas as igrejas Há uns que são mais fiéis que outros Infelizmente estamos todos no caminho de aperfeiçoamento Certo? Então vou fazer aqui um paralelo entre o cristão fiel E o cristão infiel E quero-vos fazer-vos tentar perceber Onde é que está a graça de Deus No tempo das ofertas Porque muitas vezes nós pensamos Ah, mas se Deus é graça Se Deus é amor Se Deus não lança em cara Se Deus quer me abençoar tanto Mesmo se eu tiver um mês de dificuldade Ou dois Ou um ano Ou dez anos de dificuldade Deus vai perceber Porque Ele ama-me tanto Sabem o que mais? Deus ama-nos tanto E Ele percebe Mas temos que ler o que se passa a seguir Deixa-me fazer então este pequeno paralelo Entre o cristão infiel O cristão infiel Normalmente não busca a Deus No tempo de oferta O cristão fiel coloca alguma coisa no seu coração Tipo Eu consigo viver ofertando isto E então eu estou bem com este montante Eu semanalmente trago este montante Aliás, o cristão infiel Vai de férias E nem se preocupa sequer Em continuar a semear no tempo de estar de férias Enquanto o cristão fiel normalmente faz isso Mas pronto Este foi um pequeno parênteses O cristão infiel Normalmente não traz os dízimos E não honra a sacerdote com as suas primícias Mas no entanto Ele até pode saber Que há esse poder Ao nomear a sua oferta Então Nós todos já sabemos Que quando trazemos uma oferta A oferta não tem um ADN Uma maçã Tem um ADN Nós plantamos o fruto da maçã E vai produzir maçãs Nós plantamos o fruto da laranja E vai produzir laranjas São coisas que têm ADN O dinheiro Nós plantamos o dinheiro na chão E não nasce dinheiro Então à medida que nós trazemos as nossas ofertas Nomeamos a nossa oferta E o cristão infiel Tal como o cristão fiel Pode e deve Nomear a sua oferta E o que é que acontece Com um e com o outro Ela vai produzir Segundo a sua espécie Segundo o ADN Que nós lhe damos Isto acontece Os dois O cristão fiel Busca a vontade de Deus Para o tempo das ofertas Deus O que é que tu queres que eu traga hoje? Deus fala ao meu coração Ou durante a semana Deus se eu for para trazer algum montante novo Alguma coisa diferente Fala comigo Diz-me Quero estar atento à tua voz Quero ser obediente à tua instrução Porque eu sinto Quando ele faz isso Isso produz fruto Então o cristão fiel Está constantemente ouvindo a Deus Mesmo no tempo das ofertas Ele é fiel A trazer os dízimos Ele é fiel A honrar o sacerdote Trazendo as suas primícias E como vimos há bocadinho Ele também nomeia a sua oferta Então quais são as principais diferenças? O cristão fiel e o infiel Estão em igualdade Se ambos nomearem a sua oferta Aqui não há diferença Ao nomear a sua oferta Eles certamente Vimos há bocadinho Que vão colher o fruto Daquilo que nomearam Do ADN que eles colocaram nessa oferta Ok? Então no tempo da oferta Se ambos nomearem Vimos que não há diferença Nas primícias O cristão infiel Porque não honrou o sacerdote Porque não honrou o sacerdote Com as suas primícias Não está a aplicar O princípio que traz promoção Que traz multiplicação E proteção Sobre a sua casa E multiplicação sobre a sua casa O cristão fiel Por outro lado Beneficia Ao ser obediente Beneficia da sua obediência Então o que é que ele recebe? Promoção e multiplicação São trazidos sobre ele Sobre a sua casa No dízimo E deixei o dízimo para o último Por uma razão muito específica É porque é mais fácil Ser infiel No tempo dos dízimos Vou explicar Se nós estivéssemos No tempo das ofertas De ir à igreja Para trazer à frente A oferta E as pessoas vão para o seu lugar E depois precisar as pessoas Para virem à frente Trazer o seu dízimo As pessoas vão para o seu lugar E depois precisar as pessoas Para trazer as primícias Se não quiser entregar-lhes ao sacerdote Lembre-se É importante Se está cá o sacerdote Entreguem ao sacerdote Hoje não está cá o posto do Paulo Entregue à sua esposa Está em representação do sacerdote Honra o sacerdote Com as primícias Mas se nós fizéssemos então A chamada para trazer À frente Neste caso ao sacerdote As vossas primícias Então nós iríamos conseguir ver Que era fiel ou infiel Mas nós não fazemos isso Para envergonhar ninguém Nós não fazemos Estilheção de pessoas Deus não os faz Porquê nós vamos fazer isso? Então no tempo das ofertas As pessoas vêm à frente Semiar no altar Colocar Aqui as suas ofertas E a todos é que é mais fácil Ser-se infiel Porque nas ofertas E nas primícias Nós vemos que a pessoa Que vem à frente Vem à frente para se semear E as pessoas podem entregar As suas primícias ao sacerdote E no sacerdote nota-se Vê-se Se aquela pessoa não é infiel Mas É um princípio que a pessoa Ainda pode estar a Deixar o Espírito Santo Falar com ela A pessoa está a crescer Vimos à casa no início Estamos todos na escola Do crescimento Estamos constantemente A aprender E o que Deus espera connosco É que à medida que nós Sejamos ensinados Nós apliquemos Porque Ele sabe Que há bênção Há multiplicação Há frutos Ao aplicar Os seus princípios Então o infiel Vem à frente Como qualquer outra pessoa Que é fiel Coloca aqui A sua oferta E ninguém sabe Se ali está só a sua oferta Se está ali os seus dízimos Se está ali algo mais Isso é pessoal É entre Ele e Deus É entre Ele e Deus Então é mais fácil Ser infiel Nos dízimos Nas ofertas Ai não Eu tenho que ir à frente Toda a gente vê Se eu estou a dar a oferta São toda a oferta Não As pessoas não estão a ver Se o irmão está a dar a oferta Se não está a dar a oferta Deus está a ver Se o pode abençoar Se não o pode abençoar A diferença está Quando nós somos fiéis Somos o cristão Quando nós somos o cristão fiel Vamos dar este nome aqui Este É esta pessoa que é obediente A sua palavra E traz os dízimos E nós sabemos que eles fazem Proteção sobre o resto Proteção Não é multiplicação Não é promoção É proteção sobre o resto Tudo que é nosso E nós sabemos que caso Há alguma coisa deste funcionar Um eletrodoméstico O carro Uma canalização Há um tempo atrás Ouvi um testemunho incrível Uma pessoa fiel Ia passar À entrada da casa Com o carro Em uma casa E começa a haver Um riastezinho Que vinha da casa dele Mas que estranho O que é isto? Agora a minha casa Tem uma fonte? Foi à procura Era um problema Na canalização da casa dele Eu disse Mas não pode ser A canalização foi reparada Ainda há pouco tempo Não pode ser Eu não posso ter um problema Na canalização A pessoa Saiu dali Furiosa Zangada Aborrecida Sabe o que ela fez? A pessoa reclamou com Deus Deus Eu sou fiel Isto não tem direito a acontecer Uma coisa é por estragar Por ser velho Uma coisa é estragar Porque acabou de ser reparado E já estava outra vez Com problemas A pessoa repreendeu Ali mesmo o devorador E lembrou a Deus Deus, tu disseste Tu mesmo Protege Os meus bens E a minha canalização É o meu bem E eu sendo fiel Isto não pode acontecer Sabe o que mais? Por incrível Apareça Uma fuga de água Sem canalizador nenhum Lá ir Parou Isto não é normal A verdade É que isto não é normal Mas sabem o que mais? O reino de Deus Não é normal As leis de Deus Não funcionam De uma forma Normal e natural Nós como cristãos Fieis Temos o direito Que o cristão infiel Não tem De, entre aspas Reclamar Os nossos direitos Não é reclamar Com Deus É reclamar Os nossos direitos E onde é que isto está? Então dizia Há bocadinho No capítulo que vimos No capítulo No versículo 10 Trazei todos os dízimos À casa do tesouro Para casa da mente Na minha casa E a seguir vem E depois Fazei Prova De mim Nisto É a única parte Da Bíblia Que nós encontramos Deus a dizer Façam prova de mim Experimentem-me nisto Testem-me nisto Ponham-me à prova Deus não disse Ponham-me à prova Em relação ao teu vosso tempo De louvor e adoração Quando vocês Entregam-me louvores Ou ponham-me à prova Quando alguém Vos traz uma palavra E vocês não aplicam Ponham-me à prova nisto Nós sabemos que Isso é mais fácil Mas nós precisamos É daquilo que nós fizemos Para viver E Deus sabe Como isso é tão difícil Que disse Façam isto Apliquem este princípio Ponham-me à prova Não deve ser fácil E Deus Porque quando era fácil Para nós Homens e milhares De carne e osso Em alturas Em que o mês É maior que a carteira Olhamos para o início do mês Recebemos o salário E o mês parece Tantos dias Primeira coisa que a gente olha Ai Deus obrigado Porque tu já trouxe a previsão Não é? Não Primeira coisa que a gente olha É para a montanha de faturas Estão até em casa De coisas para pagar Sabem porquê? Porque é natural Nossa cabeça faz logo um flashback A nossa memória Vai logo buscar Ah, eu estava a guardar a fatura Do mês passado Para pagar este mês E agora Como é que vai ser? É por ser difícil Que Deus disponha-me à prova Os cristãos infiéis Agora perguntam Então, mas Isto não é aqui Isto é nas outras igrejas A estatística dos cristãos infiéis É nas outras igrejas Esperemos que aqui não aconteça Mas eles perguntam Então e a graça A graça de Deus Que é sempre tão boa sobre nós Que Deus quer sempre abençoar-nos Onde é que está a graça? No meio disso A graça Está em que Deus ama-nos De tal maneira Mesmo no tempo De infidelidade Que Ele ainda assim Quer nos abençoar E todos os cristãos dizem Os infiéis dizem Amém Sabem que mais? Deus abençoa Mesmo quando nós não merecemos Entre aspas Merecemos, está bem? Porque a gente não faz as coisas Por merecer ou deixar merecer Deus faz as coisas Porque Ele nos ama Não por causa De que nós merecemos Está bem? Por isso eu vou por aqui Merecemos entre parênteses Está bem? Mesmo Quando não somos fiéis É isto que eu quero dizer Como merecemos Porque segundo a sua palavra Nós não merecíamos Mas ainda assim Ele quer nos abençoar Tanto E tanto E tanto Mas sabem que mais? Esta é a altura Em que os cristãos fiéis Começam a fumegar Então mas qual é a diferença Entre ser fiel e não ser fiel? Mas para que é que serve Eu trazer os dízimos À minha casa À casa do tesouro? Como está escrito A sua palavra? Até começamos a dizer Mas isto não é justo Fazemos bem sim O que é que serve ser fiel? Ser fiel Significa que nós Estamos livres da maldição Abram Por favor Outra vez em Malaquias Capítulo 3 E vejam só o versículo 9 Com maldição Sois amaldiçoados Porque me roubais Sim Toda esta nação Aqui estava-se a referir A uma nação Hoje estamos a falar De uma comunidade Podemos estar a falar De um país Ou do mundo inteiro E logo a seguir Vem o versículo 10 Então eu trouxe aqui Um exemplo hoje Um exemplo para toda a gente Até as crianças vão gostar Porque é um exemplo Bastante prático Bastante simples Isto É um saco Este saco Somos nós E se nós somos Cristãos fiéis Deus vai jurar A sua bênção E vai Colocando em nós E vai ser de medida Sacudida Recalcada Transbordante Porque vai encher o saco Isto é o saco Isto é a maldição E quando nós não aplicamos o princípio A maldição Atinge a nossa vida Nós não somos Fiéis Mas Deus ama-nos tanto E continua a amar-nos tanto E Ele quer-nos abençoar tanto Mas a maldição Chegou à nossa vida Mas Deus continua A querer abençoar-nos tanto Mas estamos com um problema A maldição Está na nossa vida Mas Deus continua A jurar a bênção A querer inundar a nossa vida Na tal medida Sacudida Recalcada Transbordante Mas nós estamos com um problema A maldição chegou Há eletrodomésticos Que vão deixar de funcionar Há fugas de canalização Que vão deixar Estar a funcionar bem Vão passar a estar avariadas Por causa Da maldição A maldição que está no mundo Entrou na nossa vida Mas a bênção não estava lá A graça de Deus não estava lá Está Não estava Está Mas a maldição também está Deus abençoa E abençoa E nós parece que O mês continua cada vez maior Mas eu recebi mais dinheiro Porque alguém me ofereceu Qualquer coisa Ou alguém me comprou Não sei o quê Eu não estava sequer A contar com isto Mas parece que o mês Ainda continua grande demais Ou apareceu mais um imprevisto A maldição Estava lá Vejam por favor agora Em Malaquias 3 11 Vimos o 9 O 10 Vamos ver o 11 E por causa de vós Repreenderei o devorador Ele não destruirá Os frutos da vossa terra E a vida do campo Não será estéreo Diz o Senhor dos Exércitos Diz o quê? O Senhor dos Exércitos Que Ele destruirá O devorador Quando Quando aplicamos O versículo 10 O que é que dizia No versículo 10? Alguém se lembra? Vamos lá outra vez O versículo 10 Ele repreende o devorador Quando Nós trazemos Todos os dias A casa do tesouro Para que haja Mandimento na sua casa E depois fazemos Prova Dele Nisso É tão claro Diz o Senhor dos Exércitos E diz a seguir Que quando Ele repreende o devorador Isto não acontece Isto é um só E diz a seguir Não havendo devorador Que Ele abra as janelas do céu E derrama Uma bênção Tal E diz a seguir o quê? Quando essa bênção Chega na nossa vida Diz que Onde é que a gente vai guardar Essa bênção? A bênção é tão grande Que Não há Lugar Para conter É aqui que fala Da medida Sacucilida Recalcada Transbordante Que Deus quer colocar Na nossa vida E que Ele coloca na vida De todos nós Ele já O está a fazer Por causa da sua graça No entanto Temos de ter cuidado Para não sermos nós Trazer Maldição Sobre a nossa vida O assunto é mais sério Do que parece Nós podemos ser E continuar a ser Abençoados Constantemente E diariamente Por Deus Mas se vivemos Debaixo de maldição Deus não condena Deus não condena Ninguém Se hoje houvesse aqui Alguém infiel E hoje mesmo Começasse a aplicar Os princípios da palavra Mesmo sabendo Que o mês ainda é cumprido A partir de hoje mesmo Tenho direito De pedir a Deus Fazer prova dele Deus Eu ouvi a tua palavra Eu recebi Eu apliquei Deus ajuda-me Tu sabes Que o meu dízimo Eu trago a ti E fico sem ele Para o resto do mês E o resto do mês é grande Há faturas para pagar Se eu não tivesse dado o dízimo Talvez chegasse Para viver até o final do mês Sendo fiel Não chega Ponha Deus A prova Uma última notinha Aqui no Luxemburgo Os salários são acima da média Vamos inventar aqui um salário Por exemplo 3.500 euros Alguém que recebe 3.500 euros Brutos Terá Vamos dizer 2.800 ou 2.900 euros Salário limpo Aquilo que eles chamam aqui Net Então Uma continha de matemática Se alguém tem um salário De 2.900 euros Net Quanto é que deve trazer De dízimo? Só para ajudar os irmãos 350 Ah mas eu só recebo 2.900 Devia só trazer 2.900 Eu percebo isso Mas a diferença que está Entre o que recebe E aquilo que chega à sua conta Ou o que chega à sua carteira É para a sua reforma É para a sua segurança social Nem por acaso está escrito Dá-lhe a César O que é de César Porque essas coisas É para os impostos É para o Estado Para eles um dia mais Estarem a tomarem conta de nós Esperemos nós Se eles souberam gerir Bem o dinheiro E se nós formos votar Isso é outro assunto Muito importante O cristão tem que começar A tomar consciência Que tem influência No país onde está Vou deixar-nos para outro dia Vou deixar-nos para outro dia Só estamos aqui Mais meia hora E começar a fazer Aquilo que lhe compete O que é que lhe compete a nós Se nós recebemos Um salário bruto de 3,5 Começa a aplicar o princípio Trazer os 350 Porque é os 350 Que é devido O resto é para a sua reforma É para o seu bem-estar É caso aconteça alguma coisa E decise o hospital Ter lá médicos Que estão lá Para receber e para acompanhar É ter direito a descontos Na segurança social Nas compras de medicamentos Que você faz Se caso precise de alguma coisa Para ficar melhor Ou vocês pagam sempre A totalidade dos medicamentos Eu saio aqui no Luxemburgo A maior parte Vês que há uma receita médica Eles rebolçam 95% Portanto O sistema de saúde aqui Até é bastante bom Então seja fiel No tudo Que Deus lhe dá Mais Se alguém o convida Um dia para jantar Faça uma média Epá Quanto é que gostaria O jantar Que eu comprei Que alguém me ofereceu Eu não paguei Sabe uma coisa Também nisso seja fiel Se calhar Se calhar o jantar Foi só 10 euros Se calhar Alguém levou o jantar Ao restaurante chique Pagou 150 euros Seja fiel a Deus Com isso também Ah mas eu não estava À espera E foi alguém Que me quis oferecer Alguma coisa E eu não posso Então Começa a pôr de lado Até poder Para conseguir trazer o dês O dízimo disso Porque o dízimo Não é só o nosso salário O dízimo é mais do que isso Por isso estamos a falar Hoje aqui Com um assunto Que é muito sério Porque à medida Que nós Não aplicamos o princípio A maldição Pode vir à nossa vida E abençoa Deus Que há em saco roto Daí se é tão importante O tempo de ofertar Não vimos só aqui Esta manhã Louvar Cantar umas músicas De louvor e adoração A Deus Não vimos só aqui Nesta manhã Ouvir a sua palavra E ser encorajados Com algo novo E pôr em prática E assim Agradar o Pai Também é uma forma de louvor Vimos aqui também Nesta manhã Aplicar os princípios do reino Para que realmente A bênção que o coloca Sobre a nossa vida Possa produzir frutos E muito frutos E seja de forma Sacudida Recalcada Transbordante